Tóquio Olá malta sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Alien Isolation Pessoal, eu espero que isto tenha ficado gravado onde nós pedimos Mas não ficou, 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 ficou Ok, nós agora temos que voltar para trás Pessoal, já sabes, likezinho, subscreve, partilha e descrição, parcerias, ok? Então é assim, nós no último vídeo, deixem-me só situar Nós no último vídeo viemos dali e nós neste momento temos que voltar para trás E aqui há o elevador C-Connection Ainda te lembras e para lá Richard, ainda te lembras? Porque nós já temos aquele aparelhómetro, ok? Malta, bora lá então, bora lá, bora lá, bora lá Eu ainda não percebi esta cena... Ah, ok, temos o revólver, temos o flare, temos o médica e flashbang Flashbang, o que é que é preciso para construir um flashbang? O que é um flashbang? Piscina da bateria, não é? Ok, acho que sim Bora, malta, bora Revolver é aqui que nós utilizamos, mas vamos poupar as bolas porque isto é escasso, ok? Bora Eu estou a curtir bem este show, irmão, eu estou mesmo a curtir bem este show Bora, bora, bora Agora, pronto, eu acho que é assim, muito sinceramente O que é isso? Espera aí, isto não estava assim? Pois não Isto não estava assim Não estava, eu já estou a ver quando é que pode ser Nós temos aqui também estas entradas, não é? Mas antes, ah pá, eu sou curioso, eu sou curioso, eu quero ver o que está aqui Vamos entrar já por aqui Ah, nós já estivemos aqui, nós já estivemos aqui Richard Ah, deixa-me cá pensar, para onde é que é? Deixa-me cá pensar, para onde é que é? Deixa-me cá pensar, ah, está-nos a dar o caminho, ok, mas acho que, eu acho que é para as cavas, é para as cavas, espera aí, é para aqui, eu acho que é para aqui Mas esta porta, ah, ah, exatamente é para aqui, nós temos acesso a isto Ok Como é que é, como é que é Richard, como é que se faz isto? Como é que te lembras? Ok, já me estou a lembrar Bingo Bingo Ok, pois é, nós ainda não tínhamos tido acesso a esta sala Temos ali um computer Vamos ver se aqui há alguma coisa para apanhar Ah, ah, nós podemos ativar a segurança Nós podemos ativar a segurança What the fuck? O que é que está acontecendo? Não me desculpe. Não me desculpe. Eu até fiquei barulhado, caralho, por que é que eu tenho que ir? Caralho, meu. Eu já nem sei para onde é que tenho que ir, meu. Ok, nós temos aqui coisas a apagar. Nós viemos para ali, o que é que podemos aqui fazer? Não é, mas é para aqui, é para aqui. Nós estamos a ir pelo caminho certo. O que significa que é em frente. Acho eu. O caralho do bicho veio para aqui? Olha, ok, nós podemos passar por ali porque temos ferramenta para aquilo. Como estou a perceber, esta porta está aberta mas não é para aqui como é óbvio. O que é? O que é? O que é? O que é que nós estamos a voltar para trás? Mas eu acho que nós temos que ir ali naquelas escadas. Vamos continuar, nós temos que voltar para trás. O que é que é assim, aquela, ainda há aqui, ainda há aí o ólemo. Nós já estivemos aqui, nós já estivemos aqui, a sério nós não estamos ao mesmo sítio. Olha, vamos fazer aqui uma coisa. Pá, salvar o jogo, não é? Mas é assim, nós estivemos aqui, como é que agora nós vamos para aquele lado lá? Eu acho que vamos ter que fazer isto ao contrário. Pá, nós temos que encontrar aquelas escadas, não é? Ah, ok, já percebi. É para aqui, é para aqui, é para aqui. Porque nós quando viemos para aqui, esta merda estava tapada. O caminho é para aqui, malta. O caminho... Caminha para aqui. Agora, é descer ou subir? Eu acho que é subir. É para, foda-se, mas nós estamos em outro sítio, caralho. Mas eu acho que é para aqui. É para aqui, pá. Eu acho que é subir. Eu acho que é subir, pá. Oh malta, isto tudo está aqui, com barulho. É para aqui. É para aqui. Nós vamos andar para trás. Ok, temos aqui a porta. Eu acho que é aqui, pá. Já vamos ver, já vamos ver. Isto aparentemente não parece ser muito difícil laquear isto. Exatamente. Espera aí. É isso. Estamos no sítio. Boa. Estamos no sítio. Boa. Boa. Estamos no sítio certo. É ali ao fundo. Ok. Se não aparecer nada... Foda-se. 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 Opa, a sério. Nem sei o que é que faço. Isto não dá para esconder. Ai, a sério. Eu só preciso ir lá para baixo. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Só preciso ir ali para baixo. E me matou-os. Foda-se. É com o caralho. Estão todos mortos. Espera aí. Olha, a gaja também morreu. Sorry, sorry, sorry. Bora, 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 bora. Oh, massa, 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 massa. Massa, massa. Foda-se. Foda-se. É que é assim, malta? Este bicho não dá para matar, caras? Este bicho não é com o rebobar que eu vou matar este bicho, meu. Ai, completamente não dá para matar. Eu aqui tenho que sobreviver ao bicho. Mas não sei como é que eu vou conseguir sobreviver. Esta parte é que, ah, peca um bocadinho, pá. Foda-se, não imaginei que este episódio ia ser assim tão emocionante, caralho. Ok. Quem é que é ali a correr, caralho? Olha, não é por nada, mas eu queria salvar esta merda mesmo. Ei, está ali um gajo. Olha, sério. Ok, malta, vais seguir em frente. Olha, atualizar o mapa que é importante. Deixa-me cá ver. Ok. Make your way. Estou com o mesmo controlo, ok? Pá, nós temos aqui um gajo. Mas antes temos de salvar isto, pá. Quem é este gajo? Estou aqui a falar com ele? Olá, meu nome é Ripley, Amanda Ripley. É um robô. Por favor, pegue um sítio. Alguém estará com você em breve. Não é um robô, pá. Não é um robô, pá. Como é que se chama aquela merda? Olha, desculpa. Eu quero salvar. Hum? Espera aí. Portanto, acero, 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 acero. Temos aqui esta palhaçada, não é? Que é o que nós vimos lá atrás. O que é que eu vou fazer aqui? Queria salvar isto. Quem me afirme, ok. Ok. Doris Zest. Ah! Ok, espera aí, espera aí. Abrir as portas? Vamos ver. Hum, não. Tem que dar para ir para aqui, caramba. Eu quero é salvar esta merda, meu. Foda-se. A sério, meu. Mãezinha do céu. É preciso salvar isto? Oh pá, foda-se. Estes gajos estão a usar comigo, então? Onde é que eu estou? Estes gajos estão a usar? Não, não há aqui nada neste centro. Ok. Preciso de uma coisa para aqui. Pá, então. Esta porta não abre. Isto está para empurrar? Não. Pá! E temos aqui um caminho, malta. Espera aí. Isto é só caminhos e para onde é que vamos não fazemos a puta da mínima ideia, malta. Não é? Está ali um gajo. Acho que é o robô. Falada, se precisamos de um cartão, caralho. Mas o que são estes gajos? Espão. Ok. Aqui lá está para a Kierna. O que faço a mim? Onde é que eu estou? Não. Precisamos de um cartão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Apolo tem a situação em sua mão. A sua registração está quase completa. Olhe. Eu vou encontrar o meu próprio caminho. Deixas-me passar? Ok. Eu não lhe avisei. Não quero que te fizes-me. É preciso que eu encontre uma cena para salvar. A sério meu... Onyx? Preciso salvar isto? Se calhar é isso. Então, se a minha nós voltámos... Não. Não voltámos nada. Isto está diferente. Não faço a mínima ideia onde é que eu estou. É sem a mesma coisa. O que é que eu fiz? Não. Alguma forma de trancelador. Foi modificado. É rio? É rio? Por que é que eu estou com esta cena? Caralho! Não, pera aí, pera aí, pera aí. Ok, é isso. É real. Ok. Traz aqui isto para colar que traz. Olha que giro! Onde és-me bicho? Eu quero ir a salvar esta cena, sabe? Erro. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que quase está. Isto é um back sem saída. Voltamos aqui. Não se passa nada. Eu não sei. O que é que eu tenho que fazer? Espera aí temos aqui mais uma coisa. É que aqui não há saída. Isto não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Vamos aqui por um mapa. Make a 8 com a Miss Reception. Epá, nós temos que dar a volta então. E vir para ali, para aquela cena. Deixa-me aqui ver uma coisa. I exit. Vamos, temos a bateria cheia. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Não dá para abrir. Vamos lá. Oh, 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 oh. Dois? O que é esta merda? Está fechando. Isto também não dá. Epá, é que é assim. Nós precisamos salvar isto. Ah, porque eu tenho receio que depois... Como é que eu passo de secção... Andar aqui qualquer merda, meu. Como é que eu passo de secção... Não dá. E não me salva. Ahá. Não, não. Já estivemos aqui, Richard. Tu já tiveste... Não tiveste nada. Ou já. Eu já ando completamente perdido. Eu ando completamente perdido. Espera ai. O que é que há a porta? Cunting Point. É que, pera ai. Saved Point. Esta merda não tem Saved Point aqui, caralho. Não. O que é péssimo. O que é péssimo. Eu acho que temos que ir para aqui. Parece que aqui não é, Richard. Isso não dá. Tem que ser por aqui. É, nós vamos ir para o sítio certo. É para aqui. É completamente perdido. É, deixa o gás estar ali. É que nós passámos por aqui, man. É que nós passámos por aqui. É que nós passámos por aqui. Isso não dá. Não. Não dá para o sítio certo. Pois nós estamos no sítio certo. Não dá para o sítio certo. Eu tenho que ser por aqui que eu tenho que ter acesso. Ah! Dork acesso. É isto. Não. Ah. Não dá para o sítio certo. Eu tenho que ser por aqui que eu tenho que ir para aqui. É o sítio certo. É o sítio certo. Mas aqui foi quando nós viemos Não faz sentido Eu estou perdido Mas nós para aqui vamos voltar para trás, careças Só queria salvar, nada mais, só queria mesmo salvar o jogo, careças Mas eu acho que nós vamos voltar para trás, por aqui Ah, espera aí, nós Para aí, se calhar Nós trazemos esta máquina Provavelmente se calhar o objectivo principal é ir buscar esta máquina Não sei Que é tu sexe communications Pá, foda-se Este jogo é um bocado confuso, pá Nós voltamos O que é aquela maior ponta de exclamação? Point interest Então, pá, malta Assim Espera aí É aqui a frente Nós estamos aqui É aqui Sinceramente, ah, foda-se, lá está um banco Mas nós tínhamos aqui E... Não sei se sabe Espera aí, isto... não havia aí outra cena que era para aquiar também? Não Daquele lado, era daquele lado É, isto não dá para aquiar Não, não temos esta merda É, isto é completamente perdido Deixa-me ir aqui acima salvar E esta é para salvar Não, onde é que estava para salvar? Que é a porta não dá para abrir? Está no agro Não, onde é que estáạtando Amém. Eu estou completamente perdido. Completamente perdido. Nós temos que ir para ali, caraças. Nós temos que ir para ali. Get to 6 communication. Agora, é para ali que temos que ir. Ó, Ricardo. É para ali que temos que ir. Vamos lá, vamos lá. Clicar de log. Foda-se, é para ali. É para ali. Pá, só que é assim. Eu também não estou a ver o caminho para lá, caralho. Se calhar está. É para aqui, porque, reparem. É para aqui. Só que, o que eu não estou a perceber? Onde é que está aqui algo do meu interesse? Não estou a perceber. Vamos lá tentar outra vez. Já estamos aqui a perder tempo mais nisto. Estou a ver que este vídeo vai ficar um bocadinho grande. é graças. É graças a Deus. Éacs. Estes lodinhos, quando se muda de sector é que é um bocado desfecho. É assim... A lógica do jogo é ter uma linha linear. Se o objetivo era haquear aquele elevador e evitar aqui, a resposta é tentar aqui. Está-me aqui a falhar qualquer coisa. Esquece. Está-me aqui a falhar qualquer coisa. Agora, o que me está a deixar um bocadinho bizarro é que nós aqui, ou é nesta zona que diz aqui make your way to commit control, que é o objetivo, como é que eu vou para ali para aquela zona. E é aí nessa zona que deve dar para salvar. Agora, a meu ver, será que é por cima? Só que repara aqui uma coisa. Nós temos estes quadrados que são os Rewind Systems Cutting Point. Eu tenho que fazer qualquer merda aqui, pá. Começa a pôr. Switch. Switch. Vamos a ver. Vamos ver isto com olhos de ver. Por exemplo, aqui damos logo duas hipóteses. Ir para a direita ou ir para a esquerda. Esquerda já sabemos que fora a questão. Não abre. O que nos obriga a ir para a direita. Espera aí. Aquela merda pois está verde por dentro. Pronto. Tu tens aqui um point. Eu acho que tenho que ter esta. Eu desconhecia esta merda. Fiz aqui qualquer merda. Tu tens o reception. Será? Eu fiz aqui qualquer merda. Sempre só aqui ouvi uma coisa. Pá, está tudo ativo. Será que ativou os outros? Deixa-me ver. Mas aquelas portas estão trancadas. Esquerda. A séria, meu. Sim. Mas não foi chato. Tu tens distativo. No gero. Ok. Aqui não se passa nada. Tá. Aqui não se passa nada. Obriga-te a vir. Espera aí. Isto é uma merda igual a esta. Não percebi que está aqui a fazer. Mas ok. Ai temos aqui uma mala. Nem vi. Ok. Temos aqui um point. Que são aqueles points. Isto não dá para fazer nada. São estes que se refere o mapa. Que são os tais putting points. Sendo assim, é continuar. É continuar isto. Porque aquilo, estão a ver, vai tudo interligar. Ok. Esta não abre. Precisas. Porque tu não tens isto. Isto não dá. Aqui é a mesma coisa. Vai dar ao outro lado. Aqui tens este. Bacano. Aqui também não dá. Tens que ir para aqui. Também não dá. Também não dá. Também não dá. Isto aqui não se passa nada. O conceito é isto para a frente. Faz aqui mais outro point. Um ponto. Perfeito. E o outro ponto aqui. Esta merda tem que fazer alguma coisa. Porque tu estás no sítio certo. Isto não...se a merda não ative portas ou caraças. Espera aí. Eu acho que abri portas. Espera aí, espera aí, espera aí, já estou brilhado. Simulai outra vez. Dorasex. Se eu carregasse a LED... Não me parece que tenha aberto. Não me parece, não. Aham. A Richard. Eu não disse. É sério. Eu não disse que estava a falhar qualquer coisa. Foda-se. Oh, mãezinha de são. É para aqui. Eu sabia que estava a falhar alguma coisa. Rapaz, só quero um save. Nada mais. Ode um. Hahaha. Boa. Save game. Save game. Ok, ok. E é para aqui a entrada. E há de ser para aqui a entrada. Malta, vamos chegar para aqui. Espero que tenham gostado. Peço desculpa que... Perdi-me ali um bocado, meu. Já. Que estupidez. Vejam bem a volta que nós fomos dar. Nós voltámos para trás. Para depois voltarmos para aqui outra vez. Por acaso, não fui muito inteligente nesse aspecto. Porque é assim. Se o jogo me encaminhou naquele sentido, era ali que eu tinha que ter o cuidado que agora tive, desta segunda vez, de procurar bem. E aquela entrada... Que provavelmente... Já não lembro se foi com o computador que eu fiz, mas tem que estar mais atento. Malta. Vou ficar por aqui. Já vimos o Alien Phonics. E... Pessoal. Não se esqueçam de deixar aquele like. E já sabem, na descrição estão as partidas. Partem-se bem. Fui.